E tropa, acabei de perder uma partida valendo uma calça angelical, tropa Vou explicar pra vocês como é que foi essa parada Eu fui jogar x1 com um amigo meu, sem valer nada, brincando ali Então eu ganhei a primeira de 7x2, ganhei a segunda de 7x4, dando uma confiante Aí eu falei assim, pô mano, ô Kevin, vamos jogar valendo uma calça angelical Ele bora, ele tava com grana, tava com grana, falei bora Tu deixa de ser mentirosa, biça Sem dinheiro pra nada, porra Cara, vocês acreditam que ele me deu de 7x1, velho? Rapaz, eu tava jogando fino do fino Mas vacilão Mas vacilão, tô com o cu na minha mão Nas duas primeiras rodadas, tipo, mano, fino do fino mesmo, tá ligado? Mentirosa! E ele só na retranca, correndo pra um lado, correndo pro outro Só que tropa, caraca mano, 50 reais, tropa, 50 mango Isso foi ontem, domingo, hoje segunda eu vou fazer uma live tentando pegar esse angelical Como a gente apostou na verdade 50 reais, que dá em torno de 3 mil diamantes aí Por causa dos 110% de bônus Então, a gente fechou em 50 reais ali durante o x1, né? Então, vamos fazer uma recarga hoje de 3k de dima E a gente vai pegar esse angelical Com fé, hein? Com fé Bom, se a gente gastou 3 mil e ele não ganhar o asal dele Ele ganhou o x1, então até o angelical é consequência Então, tropinha, já fica a lição aí, hein? Se for jogar postando, mano, joga com na mão Caralho, sem nex Porque quando é valendo, os caras viram o capeta Eu nunca o sobriguei a fazer nada, nunca Essa é a verdade Brincadeira essa parte, tropinha Bora que bora Espero vocês hoje durante a live E quando acabar a live, a gente troca uma resenha, tá tropa? Eu espero que ele não ganhe Muito obrigado, tropa Valeu, tamo junto